E não é, e não é que chegou um perfume fresco da linha Niche Premium, essa linha aqui da Asa Parfums? Sim, gente, chegou um perfume fresco, tá? A gente tinha alguns perfumes até um pouco versáteis dessa linha Niche Premium, mas agora veio um pro verão, pro calor, finalmente, né? Tô falando de Summer Wave da Asa Niche Premium. Vou fazer a resenha completa desse perfume lançamento hoje, tá? No site da Asa Parfums e tem cupom de desconto também aqui do canal, pra você que quer gastar menos, quer ter um descontinho legal, usa o cupom RAFSS aí, ó, que tá na tela, no site da Asa Parfums, que vai tá no comentário fixado e vai tá na descrição do vídeo também, o site, o cupom, mas o cupom é simples, gente, é RAFSS, esse aí, ó, só isso. Você vai garantir um descontinho top em todo o site da Asa Parfums, inclusive pra linha Niche Premium, tá? Hoje eu venho trazer a resenha completa desse carinha aqui. Bora pro vídeo! Hey, gentlemen! Sejam bem-vindos ao canal Raphs Le Parfum. Eu não acredito que você não é inscrito ainda do canal. Ah, se não é possível que você fez isso, já deixa a sua inscrição aí, cara. Venha fazer parte do canal Raphs Le Parfum, venha ser um Le Parfum também, eu te convido. Então, se inscreva, ativa o sininho, deixa aquele like e compartilha pros seus amigos viciados em perfumaria. E hoje eu venho apresentar aqui pra vocês, tá? O lançamento eu fiz uma semana inteira de teste com esse perfume aqui, tá? Então, eu vou falar tudo que eu tive de impressão sobre ele. A apresentação dele, pra vocês que estão assistindo faz tempo o canal, vocês veem que essa apresentação, vocês sabem que é linda mesmo, né, gente? Eu sempre vou falar. Tem gente chegando agora, né, e não conhece, ó. Ó a caixa. É surreal, gente, surreal. Lindo demais, né? Nessa apresentação gloriosa. E o frasco dele, tá aqui, ó. Summer Wave, da Asa Parfums. Olha que coisa linda, gente. E eu vou borrifar, tá? Vou borrifar aqui esse perfume, pra gente sentir aqui junto, tá? Esse perfume, ele teve um comportamento bem diferente. Teve alguns pontos que eu tenho que comentar com vocês, tá? Na fita olfativa, ele ficou um pouquinho diferente da minha pele. Vamos lá. Vou borrifar na fita olfativa aqui. E um pouquinho na minha pele aqui, tá? Pra gente sentir junto a saída desse perfume. Bora, galera. A gente tem aqui um acorde fresco, mais especiado da linha Anche Premium. Isso aqui é um absurdo, tá? Ficou legal. Ficou muito bom. Esse perfume, quando eu senti ele a primeira vez, cara, eu gostei demais. Foi amor a primeira cheirada, tá? Porque quando eu senti eu falei, pô, que negócio fresco, que negócio gostoso. Diferente. Eu achei que seria mais um perfume quente, mas não é. Ele é fresquinho, ele é gostoso. Vamos lá. Como Summer Wave funciona? A pirâmide olfativa dele, nas notas de topo, nós temos toranja, groselha preta, ervas frescas, tá? A groselha preta, ela é bem nítida, aquele ácido, né? Um adocicado, mais ácido, meio floral. E não é muito presente aqui, não, essa groselha preta. Você sente no primeiro bust, né? Na primeira saidinha, você até percebe ele meio, essa groselha preta mais ácida ali. Mas não é tão intenso. O que você sente mais mesmo é essa toranja e as ervas frescas aqui. Elas são bem fresquinhas mesmo. E nas notas de coração, né? O corpo do perfume. Nós temos notas marinhas, flor de laranjeira e sal cristal. E na sua nota de base, no fechamento da fragrância, temos notas amadeiradas e o almíscar branco. Esse perfume se comporta dessa forma, galera. Ele sai bem fresquinho, muito fresquinho, tá? Um leve ácido da groselha preta. Porém, as ervas frescas, elas tomam mais presença. E um ponto legal é que ele é um perfume bem linear, tá? Não acho um ponto ruim isso. Eu acho bem legal porque não tem aquela diferença conforme ele vai secando, sabe? Quando você passa aquele perfume, depois de duas horas ele muda completamente. Não, você não vai ter nesse perfume isso, tá? Ele vai se comportar da forma que ele sair sempre. E isso é um ponto bem legal. Eu gosto quando o perfume age dessa forma. É interessante a mudança de nota também. Mas quando ele é linear, a gente já sabe o que espera. Você borrifa ele e já sabe que você vai esperar o decorrer da fragrância, né? Isso acontece aqui. As notas marinhas são bem presentes. Inclusive, ela ficou bem mais presente na fita olfativa do que na minha pele. Minha pele não absorveu muito bem essas notas marítimas. Ela absorveu outra nota que eu vou entrar em jogo aqui com vocês. Mas ó, na fita olfativa ele é muito limpo, ele é muito aberto, ele é muito marítimo mesmo. Agora, na pele, não destacou tanto. O sal marinho já ficou mais salino assim na pele. Trazendo aquela lembrança tipo de produtos de praia, sabe? Protetor solar, mais ou menos isso. Não muito intenso, não aquele cheiro de protetor solar. Mas trouxe um pouquinho essa vibe salina, sabe? Já na fita olfativa ficou bem marítimo, bem azulzinho. Só que não tem calone. Eu não senti nada de calone aqui. Eu acho que pode ficar tranquilo. Quem tem problema com essa nota de calone, nota aquática, né? Eu acho que isso aqui não vai ser um problema. Ele tem o seu frescor sem ser aquele negócio totalmente aquático. Aquele negócio totalmente azul. Não, não é isso. Ele tem um leve aquático ali na sua secagem. Que na fita olfativa é bem mais nítido que na minha pele, tá? Que não incomoda, não, tá? Traz aquele lance mais refrescante mesmo. Bem mais gélido. E na sua secagem a gente tem uma nota de almíscar branco. E o almíscar branco é um ponto bem interessante. Porque diferente do almíscar tradicional, não é aquele cheiro de musk, né? De banho tomado. Você saiu do banho, aquele cheiro de barbershop. Não, gente, não confunda. O almíscar branco, ele traz um cheiro de limpeza, sim. Que na minha pele é escancarado esse cheiro de almíscar branco e madeiras, tá? Você tem essa secagem amadeirada, um almíscar branco. Traz aquela limpeza sem ser produtos tipo barbershop, gel de cabelo, sabe? Loção pós-barba. Não é esse tipo de musk. É um musk mais branco. Você sente uma coisa limpa. Esse fundo amadeirado, né? Ele ficou amadeirado, limpo. Na minha pele ele se comportou dessa forma, tá, galera? Ele ficou mais um cheiro de ervas frescas, assim. Um leve ácido da groselha preta. Com um toque salino ali. E uma intensidade bem amadeirada. Um almíscar branco bem limpo. Um amadeirado limpo. Bem, assim, luminoso mesmo, tá? Mas pele é pele, então. Cada um pode ter uma experiência diferente. Na fitofativa, eu falo pra você. Ele tá bem marítimo, bem aquático e bem fresco. Agora vamos falar de desempenho, né? Projeção, fixação. Pra um perfume fresco, me surpreendeu, tá? Eu achei que ele fosse mais apagado. Que ele não exalasse tanto. Tem uma performance legal. Padrão, tá? Não espere uma bomba. Que não é uma bomba, não. É padrão. É aquela performance pra você utilizar no dia de trabalho, sabe? Uma hora e meia de projeção. Então, fixação, 8, 9 horas. Ok. Tá ótimo, gente. Com um cheiro muito bem trabalhado, tá? Performance dele, resumidamente, é isso. É um perfume versátil, tá? É o mais versátil da linha Niche Premium. Até hoje a gente não teve um realmente versátil. Tem o God of Flames. Que traz uma manga... Pra mim é o melhor da linha ainda, tá? Não descarto ele como o melhor. Asa Niche Premium. Mas ele não é tão versátil. Ele tem uma manga mais azedinha, né? Que tem um almiscar branco também. Não, não é almiscar branco. É almiscar normal. Que traz aquela limpeza, né? Mas... É um perfuminho um pouco mais adocicado. Já esse daqui, não. Esse daqui realmente... Faz jus ao seu nome. Summer Wave, né? Essa vibe de verão. E ele traz mesmo isso. Ele tem nota marítima. Ele tem uma performance legal. Ele é meio salino. Ele tem almiscar branco bem limpo. É um perfume pra qualquer ocasião, cara. Pra você utilizar no trabalho. Pra você ir passear no parque. Ele tem aquele lance mais formal do almiscar branco. Eu gosto do almiscar branco porque ele difere muito do musk tradicional, né? O musk é muito bom. Eu gosto também do almiscar tradicional. Mas o almiscar tradicional... Ele tem um cheiro mais genérico, né? Aquele cheiro tipo banho tomado. Gostoso. Muito bom. Se você saiu do banho já, o almiscar branco traz uma limpeza mais sofisticada ali. Uma limpezinha diferente. Eu gosto. Eu acho bem interessante essa nota em si. Então é um perfume delicioso, cara. É um perfume pra você utilizar a qualquer hora do seu dia. Ele vai deixar um certo rastro, tá? Não é uma bomba, como eu falei. Mas deixa aquela silagem. Perfume com uma projeção e fixação legal. Um cheiro diferenciado. Puxa bastante pra perfumaria de nicho. Eu não botei o nariz no mancera. Que ele é inspirado, né? Mancera Wave Musk. Não senti o mancera. Mas eu pesquisei bastante sobre ele, tá? Vi notas, vi comparações. Vi o pessoal falava. E realmente ele parece ser bem parecido mesmo, tá? E se vale ou não comprar o Summer Wave? Cara, pra mim vale, tá? Porque ele é uma exclusividade da linha Nish Premium. Ele é um perfume que traz uma pegada marítima, uma pegada salina, né? Isso que a gente não teve na linha Nish Premium até agora. E com umas notas muito mais trabalhadas, né? Do que perfumes mais convencionais. É um perfume diferenciado que você vai conseguir utilizar em qualquer hora do seu dia. Que ele é fresco. E ele não traz nota genérica. Ele traz uma coisa mais única. Um preço legal. Uma apresentação legal. Uma performance legal. Que tá valendo muito a pena. Bom, galera. É isso. Espero que vocês tenham curtido a resenha de hoje. Não se esqueça aí de deixar o seu like. Ativar o sininho. Se inscrever e comentar. O que você acha dessa linha Nish Premium. O que você acha desse perfume. Você acha que vai ser um perfume bom. Você tem vontade de experimentar. Comenta aí qual é o perfume que você mais gosta das Aparfums. Comenta aí pra gente saber, tá? Valeu, galera. Tamo junto sempre. Falou. Tchau, tchau.